E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinho Nova aqui é a Gainara, novamente pra mais um Reax Espirível tá reagindo ao Avenida Shingek Tá aqui, é do Matoso Tenho certeza disso Nos comentários vocês me recomendam um vídeo pra me reagir Que é nóis, beleza? Bora lá, 3, 2, 1 Foi Pra você que não me conhece, eu me chamo Matoso E um dia eu vou ser devorador Eu fiquei uma semaninha sem postar vídeo E já tinha gente fazendo teoria achando que eu tinha virado a N E tava dentro de uma pedra Mas eu avisei vocês de tudo nas minhas redes sociais E a culpa não é minha se você é um gorila e não me segue lá ainda Mas eu vou resumir pra vocês tudo o que rolou Eu tinha chegado da viagem, picou a minha aranha, tá ligado? De volta ao lar Mas antes de chegar da viagem, eu tava viajando, né? Até porque pra chegar de viagem, precisou estar viajando Então, Lec, eu tava em sampa Tava de namorico, dando beijo na boca e essas coisinhas de bonhola E aí, né, meu? Eu tava em sampa com a minha namorada, né, meu? Aí eu levei um presentinho pra Paulista E pega a visão do presente Mano, olha que pulseirinha fofa Quem namorou é gay, é isso Me... Foi daí Faz idade pra você Caralho, 20 conto é caro, caralho Tá gadando Será que se eu der uma dessas pulseirinhas pra Gabi Eu tenho alguma chance com ela? Ih, filho Gadaço É foda, Lec Eles também me mandaram uns brinquinhos muito fofos Dá uma passadinha lá no Instagram deles E aproveita pra comprar algumas coisinhas, hein? E quem sabe, se vocês não comprarem bastante coisas Eles não me patrocinam de novo E acabam bancando a minha aliança Hein? Hein? Também tô passando aqui no começo Mano, que pôs essa, mano O pai aqui tá trazendo o vídeo analisando cada um dos episódios Então sai o episódio novo Cola aqui no canal que nos próximos dias sai a review Às vezes demora porque tem uns episódios que é só conversa chata E editar a análise dá um trabalhão Mas pode até tardar Mas nós não falha Mas relaxa Ai, bravo Eu sei que esse episódio aqui demorou bastante pra sair Mas é porque ele tem umas participações especiais De uma galerinha que com certeza não se conhece Me caça toda torta, mano Coisa feia Tá bom Porque tá muito bom Agora fé com fé, rapaziada Bora pro episódio É viu, bosta No último episódio de Falco e as Crianças O episódio começa com o Falco dizendo pro Reiner Que ele tá voltando pro quartel Porque ele tinha esquecido alguma coisa lá E ele vai voltando todo felizinho E corta pra um papo que ele teve com o Eren Com o mendigo Ô Falcão, se eu mandar uma carta pra alguém Ah, o Matheus Vão dar uma curiada Alguma coisa assim Pior que vão Putz, se eles fizerem isso Vão descobrir que eu tô fingindo que tá doente A comida aqui é tão boa, véi E ainda é de graça Quero voltar pra casa não, pô Ei, tu pode fazer um favor pro tio aqui? Entrega essa cartinha aqui por mim, na moral Pô, eu posso fazer sim, tio É pra tua família? Sim, é pra minha família mesmo Quero deixar bem claro Pra minha família Que eu tô por aqui Aí corta pros soldados conversando E eles dizem que a família Timbur chegou na cidade Coé, essa família aí não é aquela famosona Que tem mó dinheirão É É isso mesmo aí, pô Aí quando eles chegam lá Aperta a mão um do outro E como eu já disse antes aqui no canal Aperta a mão, seu cu é bom Aperta o ex-osso, seu cu é nosso E o Timbur Apresenta toda a família dele A Gabi Coroa A cantora de Saisu O comandante Pixi sem bigode É verdade, mano Caralho Puta que pariu, criança só faz merda A irmã perdida da jovem A geografia E uma empregada do mimper Aí o Willy vai lá e pergunta E aí, doido bolão Pra descobrir quem é o titã martelo de guerra Em quem tu aposta? Qual foi? Eu não gosto desses papos de jogo do bicho, não Isso aí é furada Titã marreta pode nem estar ali no meio Tô espertinho mesmo, hein Mas pode botar fé O titã martelo de guerra tá aqui sim, doido Mas aí, doido Essa estátua aqui é a pica mesmo, hein Relos O mano que matou todos os demônios que estavam na ilha O orgulho de Marley Fabuloso Corajoso Elegante Oh, Relos Um grandíssimo gostoso Ih, sai com esses papos tortsos daqui, filho Esse teu deus aí é oco por dentro É, tá um safadinho mesmo, hein Mas é aí que o senhor se engana Porque eu adoro um oco, ó Isso aí é falta de exército na tua vida, mulher O patriano tem que ver a morte de perto Pra aprender a virar homem Pra não ficar assim Qual você Sem guerra o mundo não vai a lugar nenhum É verdade, né Amigão, você tem que ter conservador e pai Essas piraí de 17 neles e os caralho Até respeito o seu ponto de vista Mas sabe que tu tá errado, ok Eu só quero fazer minha peça suave Mas tô ligado que a prefeitura quer acabar com a verba de arte do estado Mas aí, papo mó chato isso Vamos brigar não, esquece isso Pode apertar minha mão de novo Filho, ó, vem o cara com esses papos tortos de novo aí Acha que eu não sei o que significa esse aperto de mão? Ah, a minha cabeça não tem foi meu porco Como será que é o Pique tá? Bom dia, porco Pique, eu sei que eu falei a parada lá De se preparar pra ficar mais dois meses sem andar Mas era no meme, era piadinha, tá? Galiarte, paga a pensão do Enzo Eu ainda não entendi essa porra do Enzo, mano Eu ainda não entendi foi nada Olha só, olha só, olha só, olha lá Que bonito Olha que legal, olha lá, olha lá Aí, rapaziada Tô muito ansioso pra ver o plano que a galera do governo tá preparando Mas o governo é muito pica, moleque Na moral, só ideia boa Ah, sim, com certeza Tipo, confiar a missão toda em quatro crianças, né? É genial Ah, qual foi, Pique? Tu ainda tá puta comigo? Galiarte, paga a pensão do Enzo Ah, não Nem fudendo Nem fudendo Que foi? O Falco passou a Gabi, rapaziada Bravo Meu Deus, minha prima tá salva Aí o coach vai lá e responde Teu cu? Tua prima que vai morrer Meu irmão, ele é um merda Ele não tem potencial pra virar titã, não Aí o Galiarte vê isso e vai lá e mete um Hum? Como se potencial valesse de alguma coisa, né? É só olhar pro Reiner Caralho, Falco Caralho Isso aí, filhote de papalheiros Passou a Gabi voando Literalmente criou asas do nada ali Coé, menosada Que que cês tão falando aí? O Falco venceu da Gabi Aí, moleque, parabéns O novo blindado tá na área Ninguém derruba Aí a Gabi fica muito puto com isso tudo E dá uma cabeçada no Falco Oxi Aí, moleque, para Só para Tu não tem como chegar no meu nível Eu sou linda Contribuir pra nossa pátria Com resultados pra guerra E você? Tu fez o quê? Cadê teus interclasse? Cadê teu mundial? Eu te roubino Sozinha Eu Sou linda É mesmo? É! Foda-se Caralho, moleque, o moleque parou de ser gado do nada Brabo demais Falco Vai gadar agora Eu achei que você gostava de mim Eu tava até pensando em te dar uma chance Mas tudo bem Pode ficar com o Titã O quê? Ele vai gadar, uai É sério? Você sentiu algo por mim? É claro, Falco Eu só tô lutando pra herdar o Titã Pra te salvar da maldição dos 13 anos Gabi V-v-você também? Eu 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 tô completamente apaixonado por você Falco Eu Eu Também Tô completamente apaixonada por você Gado Aí, ó Fala, Pato Matosinho tá fazendo umas fiques foda, hein, moleque Aí, ó Eles chegaram a acreditar, hein Mas é óbvio que eu tô zoando, moleque Tu acha mesmo que a Gabi Essa menina aqui Ia ter sentimentos? Porra nenhuma Essa aí é capaz até de matar um se duvidar Na verdade A conversa que eles tiveram foi mais ou menos assim Quer namorar comigo? Só me dá minha frente, moleque Tu tá me atrapalhando de herdar o blindado Puta que pariu, moleque Tu só atrapalha na minha vitão Peso morto Aí, a cena vai lá e corta pro Falco e as crianças de novo Ai, moleque, a vida é muito bom Pessoal, antes que eu fico bêbado Eu quero desejar a todos aí Um feliz aniversário Que nessa Páscoa e o Papai Natal Tragam muitos homens Felicidade de vocês Um feliz 2200 E feliz dia dos noivos Firmino, vai pra casa Você já tá bêbado Qual a nada a ver, mano Aí, a coroa dá uns pão pras crianças E fala pra elas comerem bastante Pra ficarem grandes Igual o vice-comandante Brown Chamou o Renner de gordo De graça O cara nem tá nascendo Chamou de forte, caralho Os vídeos do Matoso é assim, filho Tudo canônico Aí, as crianças vão andando E veem eles construindo um palco Pra fazer a declaração da guerra E do nada, um moleque de óculos perturbado Moleque perturbado Porque antes ele chutou um cano do nada E agora, ninguém Literalmente, ninguém falou nada E ele foi lá e estourou uma sacola Enfim, eles começam uma discussão de Ah, tem várias pessoas importantes do mundo Vindo pra cá Ele me quer morre De mostrar pro mundo Que nós eudianos Não somos todos demônios Vamos mostrar que somos pessoas boas Ah, beleza, mas Como nós vai fazer isso? Somos rindo, né, caralho Primeiro de tudo Você precisa tirar essa sua cara de pateta E, Sofia Tu é muito apática Tu é muito branca Parece um pau Caralho E você, Gabi O que que tu vai corrigir em você? Ela é lenda Eu não preciso de nada Afinal, eu... Sou linda Sou linda Tão linda que parece um demônio Ó, eu aprendi com o Heiner A técnica do pet repete no último episódio Vocês querem que eu teste isso com vocês? Aí, a cena corta pro comandante lá Trocando papo com o Iritimbo E os cara começam a falar em código Tá achando que eu sou o celbit Pra resolver enigma, né, filha da... Ah, então estranho Pega a visão Hum, então tu quer dizer que nós precisamos de Uma obra de demolição? Sim, exatamente Ela ficou bastante velha com o tempo Entendo Aí, ó Tu tá promovido O exército é teu Não, não, não O exército é do povo O povo é teu Não, não, nina, não Eu seguro o timão Seguro firme Com força Com pressão Ih, começou os papos estranhos de novo Ó, moleque A casa tá caindo Mas ainda tem uns pilares que nós pode usar Mas nós foi informado que a casa já tá infestada de rato Aí depois Já corta pro Eren trocando um papo com o Falco Quer dizer que tu venceu a mina lá boa, moleque Tá, tá, tá Digo, parabéns Eu espero que ainda dê tempo de eu me tornar o lindão Vai dar sim, velho Tu é gente boa demais Aliás, brigadão por tudo Tu me ajudou pra caralho Mandando essas cartas aí Obrigado por tudo, Falco Foi um prazer conhecer Obrigado Ah, que isso, tio Não foi nada não Mas Por que você tá falando como se isso fosse uma despedida? Até parece que algum de nós vai morrer Relaxa, eu já li o mangá O Isayama não seria tão louco assim Isayama? Tu curte jogar beisebol? Eu gosto sim, pô Quem te deu isso aí? Ah, isso aqui Isso aqui foi da minha família, pô Eles gostam bastante de jogar coisa nos outros, tá ligado? E eu tô decidido, moleque Vou voltar pra casa já já Assim que o festival acabar Vou encontrar com quem me deu essa luva aqui E vou vazar Ah, que bom, tio Ih, tá vindo um médico Eu vou meter meu pé, senão eles me descobrem Valeu, tio Tu me deve um Guaravita, hein Cara, a Guaravita é ruim, então Caralho Eu sou um médico E meu nome é Foda-se Então, como eu ia dizendo Eu me chamo Jag Eu venho aqui às vezes Foda-se O bicho é bruto Sabe aquele garotinho que você tá pedindo pra levar as cartas? Ele é de uma família que foi muito prejudi... E o Grinch, hein? Caralho Ele não deu um ABC Aí, depois disso Já corta lá pra dentro da festa Seguinte Nós tem que ser o mais útil possível Pra mostrar que a gente é gente boa Então Vamos evitar fazer merda E ser o mais rápido e prestativo Beleza? Beleza Preparar? Apontar? Já Caralho Mó cheirão de peido Quem peidou tá com a mão amarela Caralho Será que minha mão tá amarela? Deixa eu ver A minha tá com a sobrana Aconteceu algum problema? Não Eu gosto de tomar vinho pela barriga minha Mikasa velha me Por que você me protegiu? É porque quem peidou fui eu Tá tranquilo E aí A coroa vai embora E eles não entendem Por que que ela protegeu um Eldiano Se pra todo mundo eles são demônios Por que que ela ia tá protegendo ele? Porque Aí depois eles olham pra roupa dela E percebem que ela é de um clã asiático E quem mais é asiático nesse anime? Todo mundo Meu Deus é o Will Caralho Ele é muito lindo Morra eu adoro as músicas dele Will Eu sou teu fã Eu tô gravando calceia Caralho E aí Quem tá de volta Minha senhoria Meu senhoral Atenção aqui no papo Bem mandado Que eu vou mandar Já tô ligado que geral Se odeia aqui Foda-se Papo 10 Não mete o louco Mas se toca Que agora o passado É o presente E o futuro É a morte Papo de coringa Chapei Louco Tô maluco Eu sou careca Eu sou mau caráter Eu tenho olheira Então ó Fica a balinha aí Bora todos se juntarmos Em uma grande peça Que é a vida Antes que as cortinas se fechem E a peça termine Sem aplausos Caralho O maluco é bom A falsidade Ah tá Muito obrigado Muito obrigado amigo Falou pouco Mas falou merda Galera Racismo é errado hein Ícone Eu não aguento mais Comportar com o Itimbo Galera Lindo O maliano também é gente Ícone Eu não aguento mais Comportar com o Itimbo Esse homem que a gente tem que votar Eu tenho vergonha De ser odiano Por isso eu digo É odiano bom É odiano morto Ícone Eu não aguento mais Comportar com o Itimbo E aí E acorda pro festival Puta sabedoria desbalanceada mano Tem de tudo Até palhaço Aí a Gabi vai correndo pro festival E quando chega lá O Falco e as crianças Já tão tudo se divertindo E o Falco tá com dois sorvete Tu acha mesmo que os dois é pra ele Até parece Ele enfia um na gola abaixo da Gabi Aí as crianças começam a surtar Porque eles nunca viram comida na frente deles Mas aí filho Na hora de pagar Todo mundo quebradaço Aí Geral olha pro Reiner Com aquela carinha de gato de botas pedindo E pronto O Reiner virou pai Aí O Reinaldo começa a bancar a rapaziada toda Moleque Os cara vai levar o Reiner a falência Mas também Dá nada né O que que é um peido pra quem já tá cagado O cara já queria se matar no último episódio Mas aí Quando ele vê todo mundo sorrindinho Ele fica todo feliz Todo boialinha E dá um sorrisinho também Aí Termina o festival Com a Gabi pingusta no chão E o Reiner arrastou no ela Aí Ela mete um Aí meu Pela primeira vez Eu tô sentindo uma parada diferente Sei lá meu Tô sentindo que algo vai mudar Ô se vai Quando eu era criança Eu disse a mesma coisa Sabe o que mudou? O Reiner e a rapaziada Foram pras morais Mataram até minha mãe E muita gente achou que o episódio tinha acabado aí Mas é aí que vocês se enganam Esse episódio teve cena pós-crédito Cara Até Mas se você não viu Sem escândalo Aqui Matosinha Análise e review Não deixa passar nada Vou contar pra vocês A cena começa com um teatro cheio Um macaco fumando cigarro E o cabelinho de pediote de bom humor Aí as crianças da falta do Falco E aí não tem Falco e as crianças Tem só as crianças É só ele pós-crédito E aí a gente pergunta Onde que tá o Falco nessas horas? Ô Falco Chama o Reiner lá pra mim Na moral Na moral Já é, já é tio Vou lá chamar Reinaldo Reinaldo Tu pode vir comigo rapidão Coisa rápida mesmo Prometo Vai lá pô Dá tempo Confia É por aqui Vem Qual foi mano Pra onde tu tá me levando É aqui ó Um porão Até parece que tu vai desovar meu corpo Ah mano Ah mano Surpresa Era mentira Era mentira Puta que pariu Eu fiz merda E o episódio termina Até semana que vem Menosada Me segue no Instagram E no Twitter Não esquece É muito bom É muito bom mano Essas reviews do Matoso Do Matheus Tu é doido É muito bom Nos comentários Vocês estão tão ligados Vocês me recomendam No vídeo que eu vou ver Do 95% De certeza Que eu vou ver Então Me recomenda lá E é nóis Se inscreve no canal Deixa o like Valeu Falou E é nóis